E aí galera, pessoal do canal do Coleito, eu sou Ingrid Leandro e no vídeo de hoje vim com o livro, com o poema desse livro aqui de Sérgio Caparelli que se chama Jeito de Correr, eu espero que vocês gostem, vamos lá? Inventei um jeito de correr veloz, de correr voraz Tão rápido, tão rápido, que às vezes me ultrapasso e me deixo para trás Eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixe seu like, comenta, se inscreve, compartilha Um grande beijo, tchau!